Número de pessoas sem registro de nascimento no Brasil cai de 20 para 6% em 10 anos. Geração de empregos em novembro tem o melhor resultado dos últimos três anos. Em novembro foram criados mais de 47 mil empregos e no acumulado do ano o número de novos postos de trabalho já ultrapassa 1 milhão e 500 mil. E veja também mais de 1.500 candidatos do Enem são eliminados do exame por tentativa de fraude e ainda nesta edição do NBR Notícias. Inaugurado o novo trecho de rodovia no Rio Grande do Sul que vai ajudar no escoamento da produção. Essa estrada vai ajudar a desafogar a BR-116, estrada que liga as maiores cidades da região. Novas regras devem facilitar a regularização de micro e pequenos empreendimentos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O número de brasileiros que tirou certidão de nascimento tardia reduziu nos últimos 10 anos. Caiu de 20% em 2002 para cerca de 6,5% em 2012. É o que mostra uma pesquisa do IBGE divulgada hoje. O estudo revela ainda que as mulheres estão tendo filhos mais tarde e que os brasileiros também estão demorando mais para casar. Já a taxa de divórcios no ano passado, segundo o IBGE, foi a segunda maior desde 2002. Os casamentos também estão durando menos. Em 2007, a união estável era de 17 anos. Em 2012, passou para 15 anos. O estudo também mostra que em um de cada quatro casamentos, a mulher é mais velha que o homem. Um outro dado revela que o índice de mortalidade entre os homens é quatro vezes maior que o das mulheres. Ainda de acordo com o IBGE, o número de nascimentos registrados no ano passado ficou estável em relação a 2011, com redução apenas na região nordeste. Foi divulgada hoje a lista dos 49 municípios pré-selecionados para receber novos cursos de graduação em medicina. Segundo o Ministério da Educação, foram indicadas cidades de 15 estados das cinco regiões do país, com a previsão de oferta de 3.500 vagas. No início do próximo ano, os municípios pré-selecionados vão receber visitas de especialistas que vão verificar a estrutura dos equipamentos públicos e também os programas de saúde. Em novembro deste ano, foram criados 47 mil novos empregos com carteira assinada em todo o país. O comércio foi o setor que mais cresceu. Este é o melhor resultado para o mês nos últimos três anos e representa um aumento de 0,12% em relação a outubro. O saldo de cerca de 47 mil empregos é a diferença entre o número de admissões e desligamentos de funcionários. A maior geração de empregos em novembro é consequência da expansão de três de oito setores da economia. Só no comércio, por exemplo, foram gerados mais de 100 mil novos postos de trabalho. O setor de serviços também teve destaque, com a criação de cerca de 44 mil novas vagas. A geração de empregos com carteira assinada registrou de janeiro a novembro deste ano mais de um milhão e meio de empregos. E segundo o ministro Manuel Dias, o número de postos de trabalho em 2014 deverá ser maior, em função do aumento dos investimentos no país. Nós teremos investimentos em vários setores. O anúncio de Libra, o anúncio da compra dos aviões pelo Ministério da Defesa, isso tudo gerou uma expectativa muito positiva. E já se começa a se criar condições de discutir investimentos que vão ser demandados por essas indústrias. A soma de todos esses fatores seguramente vão aumentar o número de geração de novos postos de trabalho durante o ano de 2014. Mais de 1.500 candidatos foram eliminados do Enem deste ano por tentativa de fraude. As irregularidades identificadas pelos fiscais no momento das provas em outubro envolvem, por exemplo, uso de pontos de escuta, uso de equipamentos eletrônicos e tentativa de consulta. O INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, já havia eliminado 36 candidatos por postarem fotos das provas em redes sociais. Cerca de 23 mil pessoas, entre homens das Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, além de policiais militares e civis, fizeram parte do esquema de segurança para a aplicação do Enem. A presidenta Dilma Rousseff inaugurou hoje no Rio Grande do Sul um novo trecho da BR-448, na região metropolitana de Porto Alegre. Além de ser um importante polo industrial, o objetivo também é desafogar a BR-116 e diminuir o número de acidentes. A BR-448, conhecida como Rodovia do Parque, tem 22 quilômetros de extensão e faz parte do PAC-2, o Programa de Aceleração do Crescimento. O trecho que está sendo inaugurado hoje foi construído totalmente com recursos do governo federal. Foram mais de um bilhão de reais em investimentos. No futuro, essa estrada vai ajudar a desafogar a BR-116, estrada que liga as maiores cidades da região. A BR-448 vai ligar o município de Sapucaí do Sul à capital Porto Alegre, passando pelos municípios de Esteio e Canoas. A expectativa é que a nova rodovia reduza em 40% o fluxo de carros na BR-116. A presidenta Dilma Rousseff também destacou a importância social da obra. Ela também afirmou que a região é um importante polo industrial para o país. É um dos empreendimentos mais importantes do meu governo, porque ela melhora as condições de mobilidade de um lugar essencial para os brasileiros, que é esse polo. É um dos principais centros econômicos e sociais do Brasil, representando em torno de 30% da população do Estado e mais de 40% ou em torno de 40% do produto interno bruto do Rio Grande do Sul. Dilma Rousseff aproveitou que o assunto era rodovia para lembrar que o governo federal está empenhado em garantir a segurança nas estradas brasileiras. Convido a todos, gaújos, gaújas, brasileiros e brasileiras, a participarem também, se comprometendo com práticas de direção segura nas cidades e nas rodovias. Vamos juntos preservar vidas e garantir que as festas de final de ano sejam motivo de celebração. Ainda no Rio Grande do Sul, a presidenta Dilma Rousseff anunciou mais investimentos para rodovias do Estado, também pelo PAC-2. Estão previstas obras de melhoria na BR-116 e uma segunda ponte sobre o rio Guaiba. A presidenta Dilma Rousseff ainda assinou uma ordem de serviço no valor de 302 milhões de reais para a duplicação de 57 quilômetros da BR-290. Cinco bilhões de reais estão sendo investidos em máquinas que vão ajudar na recuperação de estradas, no acesso à assistência técnica por parte dos agricultores, no escoamento da produção e também no trânsito das pessoas nas comunidades rurais. Um auxílio que movimenta a economia brasileira e gera mais empregos. Últimos testes para conferir se tudo funciona corretamente. Essa é uma das milhares de máquinas que vão melhorar as condições das estradas no meio rural brasileiro. Esses equipamentos são adquiridos pelo governo federal por meio da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC-2, e doados às cidades brasileiras. As fábricas nacionais também saem ganhando. Produzem com toda a capacidade para atender os pedidos do governo. É o caso dessa fábrica que fica em Sorocaba, no interior de São Paulo. Ela venceu uma licitação para produzir mais de 2.300 máquinas retroescavadeiras como essa. Atender essa demanda só foi possível porque a equipe aumentou cerca de 30%. São 120 novos profissionais e mais de 900 empregos indiretos. É o caso do Diego e da Ivonete. A jovem era temporária até o início desse mês. Agora efetivada, a ex-esteticista não se arrepende de ter trocado de profissão. Trabalha produzindo o teto das máquinas. O que me motivou em eu entrar aqui foi que eu queria fazer faculdade de administração e eu precisava ter um salário fixo para me poder pagar mensalidade. Já Diego trocou as estradas pela linha de montagem. O ex-motoboy começou na empresa em janeiro e também já foi efetivado. Nunca tinha trabalhado no setor e aprendeu tudo com os companheiros de fábrica. A estabilidade do novo emprego fez a diferença na hora de decidir mudar de carreira. O que levou eu a mudar de profissão são os benefícios, os convênios, o salário fixo. O executivo conta que o volume de produção e de vendas aumentou após os contratos com o PAC-2. Foram aproximadamente 360 milhões de reais, o qual foi um 30% da nossa produção. A fábrica sai ganhando e os novos contratados já fazem planos para o futuro na empresa. Eu pretendo crescer aqui. Eu vi uma oportunidade e é isso que eu pretendo. É uma empresa que sempre dá assistência em bolsa de estudos para os funcionários que querem aprender mais, querem desenvolver mais as suas técnicas. Só depende de mim, querer crescer mais aqui dentro. Os equipamentos vão para municípios com até 50 mil habitantes e aos que estão em situação de emergência por causa da seca. O kit contém retroescavadeira, moto niveladora e caminhão caçamba. As cidades do semiárido, em situação de emergência, recebem ainda caminhão pipa e pá carregadeira. 5.061 cidades vão ser beneficiadas. O investimento passa de 5 bilhões de reais. Até agora, já foram compradas 8 mil máquinas e mais 18 mil ainda vão ser adquiridas. Doze empresas já fecharam contratos com o governo. Eu acho que este país precisa mesmo de infraestrutura e às vezes, sobretudo nas prefeituras pequenas, municípios afastados, acho que é um jeito melhor de fazer isso. Facilitar e fortalecer as microempresas no país. Um acordo vai dispensar da vistoria prévia os empreendimentos de baixo risco. A reportagem é de Ricardo Carandina. O quiosque que vende bebidas e refeições em Brasília está regularizado. O negócio, aberto quatro anos atrás, tem todos os elementos de segurança contra incêndio, como extintor, mangueiras metálicas nos botijões de gás e tomadas adequadas. O proprietário conta como foi o processo para atender as determinações do corpo de bombeiros. É um pouco difícil porque a gente fica esperando, né? Faz, a gente faz a primeira vez, eu fiz do meu jeito. Depois ele veio aqui, mandou eu trocar isso, isso e isso, troquei tomada, troquei mangueira, troquei algumas coisas, né? Aí espera de novo, ele vem de novo. Aí uns 15 dias, depois de 15 dias que ele veio de novo, retornou novamente, para me dar uma autorização para me levar para a vigilância sanitária, para a administração, para poder... Aí que foi que eu recebi a licença. O governo quer simplificar esse processo. A ideia é dispensar da vistoria prévia micro e pequenos empreendimentos que têm menos de 200 metros quadrados de área construída e que oferecem baixo risco de incêndio e pânico. A nova regra depende de adesão dos estados. Santa Catarina, Paraíba, São Paulo e Alagoas já aplicam a norma. Segundo a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, com a medida, os corpos de bombeiros vão poder dedicar mais atenção aos empreendimentos de alto risco, o que vai diminuir a possibilidade de incêndios, como o que ocorreu numa casa noturna na cidade gaúcha de Santa Maria. Se tivesse esse sistema, não teria acontecido Santa Maria, porque o corpo de bombeiros estaria todo dedicado a vistoriar o que é alto risco e liberar os de baixo risco. A medida também deve facilitar a regularização de pequenos empreendimentos. A burocracia, quando ela é excessiva, ela é irracional e não justificável, ela traz consequências sérias para o meio empresarial, para a sociedade e para o próprio Estado, na medida em que muitas vezes ela acaba jogando na informalidade setores que poderiam trabalhar dentro da lei, pagando impostos, sendo tutelados pelas regras legais e, obviamente, se beneficiando dos resultados disso. O sistema de ouvidorias do Poder Executivo Federal está em fase final de elaboração. Quando estiver em pleno funcionamento, será mais um instrumento de participação social. E esse é o tema do quadro Participe desta semana. A gente conversa agora com a repórter Carolina Becker, que tem os detalhes. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. É isso mesmo. A minuta do decreto que cria o sistema de ouvidorias do Poder Público, do Poder Executivo Federal, está disponível para consulta pública até o dia 5 de janeiro. A gente conversa agora com o ouvidor adjunto da União, Gilberto Waller Jr., que tem mais informações. Boa noite. O senhor pode explicar para a gente como vai funcionar esse sistema das ouvidorias do Poder Público Federal? Vai haver uma centralização dessas ouvidorias? Boa noite, Camila. Na verdade, a proposta de minuta que está no site para consulta pública, ela prevê que cada órgão público federal possua uma ouvidoria, órgão responsável por receber as denúncias, reclamações e sugestões do cidadão. Essa atuação das ouvidorias, elas terão autonomia em relação ao gestor, mas ela é coordenada pela ouvidoria-geral da União ou órgão da controladoria-geral da União. Como que o cidadão pode cobrar um bom atendimento e também um aprimoramento das políticas e dos serviços públicos? Na verdade, o cidadão pode buscar os canais de acesso, os canais da ouvidoria. E ali, utilizando os canais, seja através da internet, seja através de e-mails, ou ainda, utilizando, quando possível, é o telefone, fazer denúncias, reclamações, sugestões e elogios das atividades públicas, das atividades dos gestores públicos pelo Brasil. Como participar da criação desse sistema? Até quando? Tem um site? Na verdade, essa participação, ela já vem de longa data, desde o início de 2012. Foi feita uma minuta de decreto, ele foi colocado em consulta pública, tivemos a participação da sociedade em cinco caravanas que ocorreram pelo Brasil e conseguimos trazer uma nova minuta, consolidando todo esse entendimento, para uma consulta no site www.participa.br.ouvidorias. E ali você pode fazer sugestão, crítica, pedir para acrescentar algo e, inclusive, preencher um questionário que é destinado ao cidadão. Qualquer um pode participar? Tem que se cadastrar? Como é feito esse processo na prática? Na verdade, qualquer cidadão pode se cadastrar pelo site, ele faz um login em 100 e ali ele fica membro de uma comunidade, um membro da comunidade de ouvidorias e faz o seu comentário. Muito obrigada pela entrevista, Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações. Boa noite. O Plano Juventude Viva do Governo Federal, lançado para reduzir e prevenir a violência contra os jovens brasileiros, foi destaque hoje do programa Bom Dia, Ministro. Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência, falou sobre a Estação Juventude. É um local onde o jovem possa ir para fazer sua inserção no mundo digital, fazer uma inclusão digital, aprender a lidar com o computador e poder também se conectar e, ao mesmo tempo, ter acesso às informações dos direitos que ele tem e dos serviços públicos que ele tem, porque, às vezes, o jovem nem sabe que ele tem direito a certos serviços, a cursos de qualificação e assim por diante. Bom, nessa Estação Juventude, o jovem tem essa informação. E naquela área, nós, junto com a Prefeitura, localizamos um espaço onde você procura trabalhar a questão do esporte, a questão da cultura, a formação profissional. Fim de ano chegando, movimento nas ruas, nas estradas e nos aeroportos. Para esse ano, a Secretaria de Aviação Civil prevê que a demanda de passageiros que vão viajar de avião vai superar a do ano passado em quase 200 mil pessoas. O repórter Ricardo Carandina está no Aeroporto Internacional de Brasília e tem as informações sobre a Operação Fim de Ano. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. Já tem muita gente aqui nos balcões das companhias aéreas no aeroporto de Brasília e por causa do aumento do fluxo. Nesse período do ano, que sempre ocorre nesse período do ano, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, adotou algumas medidas para evitar transtornos para os passageiros. A agência intensificou a fiscalização até o dia 13 de janeiro nos 12 principais aeroportos do país. 300 servidores vão trabalhar em turnos para cobrir os momentos de maior movimento. E aqui em Brasília, nos aeroportos de Cumbica, ou de Cumbica em São Paulo e do Galeão no Rio de Janeiro, a fiscalização vai ocorrer 24 horas por dia. Também estão previstos aumento no número de funcionários e de aviões reserva e medidas para melhorar o conforto dos usuários, como, por exemplo, mais vagas nos estacionamentos, mais esteiras para retirada de bagagens e mais tomadas para carregar celulares, notebooks e tablets. As principais companhias aéreas já entregaram à ANAC o plano de contingência para esta época do ano. As companhias se comprometem a suspender a prática de overbooking, que é quando as empresas vendem mais bilhetes do que o número de assentos que existem nos aviões, e se comprometem também a intensificar o treinamento dos funcionários que trabalham em terra. No ano passado, 2012, 16 milhões e 400 mil pessoas passaram pelos aeroportos brasileiros. E para este ano, a previsão da ANAC é que este número chegue a 16 milhões e 600 mil passageiros. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. Boa noite. E às vésperas de Natal, tem muita gente correndo atrás de presentes. Mas na hora de comprar, é preciso ficar atento. E o Inmetro está de olho na qualidade do produto. Festas de fim de ano, época de grande movimento no comércio. Muita gente aproveita para enfeitar a casa e presentear parentes e amigos. Com o aumento do consumo, o cuidado deve ser redobrado na hora de ir às compras. Karine, que estava à procura de um presente para a afilhada, depois de procurar bastante, encontrou um velocípede. Eu olhei as bonecas, outros brinquedos também, e me interessei mais pelo velocípede também. É de qualidade. Acredito que sim, né? De olho na certificação e na segurança de brinquedos e produtos natalinos, os fiscais do Inmetro saíram às ruas para dar uma mãozinha ao consumidor. Dessa vez, as luzes de Natal, os brinquedos e as bicicletas estão na mira. O objetivo é conferir se os produtos seguem as normas de segurança. A operação, chamada de Papai Noel, é feita todos os anos em todo o país. A ação é devido ao aumento de reclamações e dúvidas de consumidores em relação a esses produtos nesta época do ano. A preocupação é a segurança, a segurança para as crianças pequenas, né? E... para evitar algum acidente e... atendendo reclamações, denúncias de consumidor. Os fiscais verificam se na embalagem da iluminação natalina, por exemplo, tem os dados do fabricante, a potência e a voltagem e se o plugue é padrão. Já a bicicleta infantil, eles conferem se tem o selo do Inmetro, a indicação da faixa etária, certificado de garantia e manual de instruções. Além disso, verificam se tem informação que orienta o consumidor que o produto não pode ser usado em via pública. Já com os brinquedos, conferem o selo do Inmetro e a indicação da faixa etária. A preocupação é com a qualidade. É importante que o consumidor leve um produto de qualidade para casa e a garantia que ele tem de que esse produto é um produto de qualidade, que ele passou por alguns requisitos é a marca de conformidade do Inmetro. Então, é importante verificar o selo de conformidade. Em todo o país, o consumidor pode ajudar na fiscalização. O consumidor pode ligar para o Inmetro o telefone da ouvidoria é 0800-642-4042. Atendemos denúncias e reclamações. Esta é a edição do NBR Notícias. Fica por aqui outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR à TV do Governo Federal. e aí o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto